Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item grátis aqui, beleza? Pessoal, vou tá explicando pra vocês como que ganha essa asa aqui, agora aqui nesse vídeo. Galera, você quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal? Muito fácil, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick e vai colocar o seu nick do Roblox. Depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Roblox. Fazendo isso galera, você vai tá concorrendo Roblox toda sexta-feira. Quer aumentar sua chance? Comente mais vídeo, dê like mais vídeo, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal, beleza? Agora se você quiser ganhar Roblox só assistindo, assistiu, ganhou, o que você tem que fazer? Se inscrever no canal da Lê, lá você vai assistir as lives, vídeo estreia, você vai ganhar ponto e trocar por Roblox, canal da Lê, descrição do vídeo. Galera, vou tá explicando pra vocês como que pega essa asa agora, é um item bem fácil e top de pegar. Tá, é nesse mapa aqui, vamos entrar aqui, nós tá aqui no jogo, a gente vai tá vindo aqui ó galera ó, vai tá vindo aqui ó, nesse jogo aqui de dança, vai apertar, vai carregar, beleza? Beleza? Colocar no primeiro mesmo, aqui você tem que tá acertando 20 pontuação aqui, 20 de pontuação aqui, beleza? É bem de boa galera, se você errar você tem 5 vidas ali. Ó, fica vendo? Ó, só esperar, clicou. Bem de boa galera, não tem como nem errar esse aqui galera. Você pode errar ali, às vezes tem chance, então tá tranquilo. Ó lá, já liberou a medalha ali, liberou com 13, já ganhei o item, pode até sair aqui ó, perdeu ó. Vou até perder aqui que eu já ganhei o item, beleza? O item já é meu. Eu vou tá mostrando pra vocês lá, que nós acabamos adquirindo o item. Você viu, liberou a medalha ali galera, bem de boa, era 20, mas com 13 eu já ganhei o item. O item tá aqui, e eu vou tá mostrando aqui ó, tá vendo? Não é meu. E agora o item é meu. Galera, tá aí, item fácil. Galera, recomendo você estar catando os itens, esse item é antigo. Recomendo tá pegando, porque o Roblox tá desativando alguns itens aí. Eu tô olhando aí, tem muito item que não dá pra pegar mais galera. Eu não tinha na minha conta aqui, então eu tô correndo pra pegar nessa conta aqui, que eu não tenho os itens. Então, já tô aproveitando e trazendo o vídeo pra vocês. Sei que tem muita gente nova que não tem, mas tem muita gente antiga no Roblox que não pegou ainda esses itens. Ah, depois eu pego galera, recomendo, já tá pegando hein. Tem muitos itens aí que não está funcionando, beleza? Daqui a pouco tem mais vídeos aí de itens antigos, itens novos, limiteds, não limiteds. Beleza galera? Então é isso, todos os links desses são do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí no canal. Valeu pessoal, até a próxima. Fui, adios e tchau!